Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ká e no vídeo de hoje eu vou ensinar aqui um truque super fácil, rápido e prático pra você colocar um papel de parede interativo na tela do seu celular usando o Tik Tok. Então vamos lá pra vídeo! Primeiro passo é você abrir aí o seu Tik Tok e aí você vai escolher aí qual vídeo seu você quer colocar. Você pode pegar de outra pessoa também, mas é um pouquinho diferente, depois eu falo como é. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher ali. E aí quando você escolher o seu vídeo, aí você vai nos três tracinhos que tem aí do lado e aí você vai rolando ali embaixo, passando, passando, vai olhando certinho, aí tem essa parte. Definir como papel de parede. Então você vai clicar nele e aí se você já tiver esse negócio instalado, né, ele vai automaticamente. Se não, ele vai te direcionar ali pra Play Store pra você poder adicionar. Então é esse daí que tá aparecendo na tela, Tik Tok, Tik Tok Live, Uau Paper, aí você vai instalar ele. Então é só isso, né? Então você vai colocar ali pra instalar e aí, como eu falei, você pode fazer com o seu vídeo ou com um dos outros, das outras pessoas. Só que tem que ver se tá ativo essa função das outras pessoas. Geralmente vai ter de artista, essas coisas assim, né? Então, em vez de vocês irem nos três pontinhos, vai tá a setinha que é onde você compartilha. Então você vai nessa setinha de compartilhar e ali você vai descer e ver se tem essa opção, tá? Nem de todo mundo tem. Então, depois que ele instalou aqui, aí você vai abrir, né, ele aqui. Aí ele já vai aqui embaixo. Abra o Tik Tok para definir o papel de parede, né? Então aí você vai abrir, vai encontrar o vídeo que no caso foi aquele que a gente escolheu, né? E você vai clicar nele. Às vezes demora um tiquinho, tá? Dá uma gravadinha básica. Mas nada que te impeça ali de colocar, né? Aí vai aparecer aí eu baixando. Vai ter a pré-visualização. Dá uma olhadinha, vê se é isso mesmo que você quer. Fazendo cara de marmota. Mas é isso, enfim. E aí eu deixei pra ver. E depois que você viu, você vai colocar lá. Definir com o papel de parede. Eu tentei esse plano de fundo aqui também. Só que ele voltou pro plano de fundo original. Então vai aparecer aqui, ó. Tela de inicial, né? E não foi. A tela inicial ela não foi. Ela só foi pro, realmente, papel de parede. Aí eu fui de novo aqui. Crisei aqui de novo, né? Tela de fundo. Aí foi pra tela inicial. Na verdade, a tela de bloqueio que não foi, gente. A tela inicial foi. Confundi os nomes. E aí é isso. Aí é só você sair e dar uma olhadinha pra ver se funcionou. E olha, fica super charmoso. Você pode escolher o seu filho. O que você quiser ali. E colocar. Vai ficar um papel de parede bem especial ali pra você. Interativo, né? Bem legal. Dá pra você colocar do mar. De qualquer coisa, assim. No vídeo que você gravou. Então, basicamente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Teste aí no celular de vocês pra ver se dá certo. Deixem nos comentários se deu certo ou não. E talvez eu te veja na próxima. Tchau, tchau.